Chegou a hora de desmoldar Ficou muito bonita essa laminação, hein, Flávio? Sempre que a gente tem um molde em madeira, a gente tem duas dificuldades. A primeira delas é desmoldar, sem trincar, sem fazer bolha, sem rachar. Então eles fazem alguns furinhos embaixo da peça. E olha a peça como ficou, velho. Aqui a gente tem que fazer um reparozinho, que quebrou agora antes de desmoldar. Isso é detalhe. Ele até tinha me avisado já que essas furvinhas aqui podiam ser maiores, pra não dar bolha. Ela ficou muito bonita a peça, muito bonita mesmo. O trabalho dele ficou sensacional, cara. Agora a gente vai cortar bem rente aqui. E é o grande desafio do dia. Colocar a outra em cima e ver se deu encaixe. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal